DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tá famosa nas redes, tem que ver o que ela faz Sexo selvagem, essa mina é demais, ela mentir pros pais Ela faz demais, filmaram a danada, dando pro Jedi Eu abri uma empresa e agora eu sou patrão Vem com o MC2D, que o negócio vai dar bom É na minha sorveteria que a gente enriquece Quanto mais você chupa, meu negócio cresce Quanto mais você chupa, meu negócio cresce Quanto mais você chupa, meu negócio cresce Na inanananananananananana Na inanananananana DJ K Tá famosa nas redes, tem que ver o que ela faz Sexo selvagem, essa mina é demais, ela mentir pros pais Espeta meu mano, DJ Kê, filha da puta DJ K DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria